E aí Nossa Ai Peguei um peixe O BF roubou meu peixe Olha o tamanho de peixe Afogamos o peixe Ah é? Eu não queria um peixe mesmo Eu preciso de vida, tá? Ai, peguei um peixe Peguei um peixe Peguei um peixe O que ele faz? Ele nada rápido Olha que da hora Ai Ai, a polícia Ai Ai Sapo feio Ai, com a namadeira Eu morri gente Não tem como conquistar Ai Você errou Oh nossa, pata, nesse peixe aqui Morri? Meu, ai Ai Ai, eu também vai morrer, eu sou um sequinho Você errou Pega a vida, pega a vida Pega a vida Pega a vida Pega a vida Eu tô tentando Eu tô tentando Pega o jacaré Pega o jacaré Não sei se eu posso pegar o jacaré Mata o jacaré Vai Ariel, vai Ariel Nunca duvidei Nossa senhora, duvidei sim Pega a vida Pega a vida Eu não gosto de fazer muitas coisas não Nossa, esse Esse marretão ai dá doze de dano Você é besta Ah, sou brabo rapaz A vida Pega, pega, pega Outra Pega, pega, pega Mais um, mais um, mais um Calma ai Nossa senhora Olha, chegou um homem ajudando ai Eu espero que esteja ajudando né Nossa senhora Que que é isso Vai lá Ariel Eu acredito Galera, o vídeo de hoje é a gente espectador do Ariel, tá Tô descendo Tá dando errado, tá dando errado Olha lá, olha lá Que que é isso cara, é um coelho? É um gato Um gato? Um gato Meu, eu não consigo Ai Eu não quero mais Eu não vou do baile Ó velhinho ATAQUE ATAQUE Pega a vida de uma sal Eu consigo Não é de uma sal É um Difícero Prático Ah, eu subi de nível Agora eu não morro mais Ai Não é de uma sal Ha 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 Sobe no cara Nã dá certo Ai meu Deus Ele arrota bola de pila Ele dá certo Ele dá certo Que canhão que não tem nada ali Para com um garoto ali PARA 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 O que ele faz? Não, não, você pode bater Não, é só tudo que você pode bater toda hora Entendeu? Se você pode bater todas as coisas Ai Ai Ah toma Não bateu Mas porque que esse cara não tira Nesse malu? Ele deixa de outro uns bols Ah o tiro U ou ria Para de bater Sai de aqui Sai daqui! Eu sei que todos Ed deu pra cá Vrawrawrawrawrawrawrawrawraw Vrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawraw Vrawrawrawrawraw Nesse vidi vai demorar um ano Vrawrawrawrawrawrawraw O que que eu tenho que fazer? É só bater mesmo? Não tem nada que dar mais dano mesmo? Vou apertar os botões aleatórios aqui Ah tá Tomou Ah, tomei de novo, tô acostumado já Você vai voar Nossa, eu pulei pra dentro dele Calma aí que não tem Essa fase, cara, se a gente morrer não tem nem como resistar, né? Ô, talvez, cara, é isso Tipo, a hora que o cara armar o canhão lá, você tem que trazer ele pra perto do barco Ah, então tá bom, vou deixar ele Agora que eu vi o cara armando o canhão lá Aquele armar lá, eu te aviso Alô, tá armando, tá armando Tá armando Aí, ó Uh, foi quase Ai Ai Tá morrendo É, galera Por exemplo Calma, calma Ó, tá armando, tá armando Tá, mas eu tô aqui, ó Ele que não vem Eu sei que não aperta alguma tecla, não, pra ele disparar Não Nova arena desbloqueada Chegou Chegou, chegou Vamo lá Tá tudo bem, agora você tem que ganhar Ó, pensando em desespero Pera Vou bater nele também Ai Nada pra perto, nada pra perto Acabar o meu canhão Eu acho que é só enganação esse canhão, cara É, eu também acho O canhão meia boca aí, ó Vai que tá indo, vai que tá morrendo Ui Uma hora, uma hora aparece Onde eu tô? Ah, tô aqui No começo Ai Puta, eu ia falar Ele no começo Ele não bate Deu Esse bicho é muito feio, né Caramba Sai fora Sai fora Eu não Aí Ai Se tivesse teclado mecânico Eu ia tá sofrendo agora Se quisermos dar um teclado mecânico Sai fora Sai fora Ó Alguém deu crítico nele Nossa Agora vai Aperta A e S, Bruno Junto Vou bater nele O que que é o E, S? É É pra pular e ficar batendo no ar É, que nem é fácil Pode apertar rápido Só, p***** Ai Nossa Senhora Chega perto do barco, chega perto do barco Fica perto do barco, perto do barco Ahhh Tá aqui Isso, vamos ficar perto do barco Vai atirar, vai atirar Não, não chega nele Ésto éедeu! Hein! Me dá eu! Ei! Tô com uma melhoria! Hum 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 Desenvolvido! Eu mesmo! Ai! Cacomba! Oh Gato! Oh! Louco! Nossa! Tu quase morrendo! Oh! É um Gato Peixe! É um peixe gato Nossa, se eu tomar mais um eu morro, cara Não tem vida Tá tudo sob controle, mestre Oi? Tá tudo sob controle, vai dar tudo certo Olha o peixe gato Sobe e espelha o meu cobre Tomei Nossa, tô quase Também Caramba, gente Aí eu morri Enquanto a gente vai pra cima do bicho, o Ariel fica só se protegendo Tem que usar o canhão, cara, a gente tem que aprender a usar o canhão Deve ter algum segredo Usem suas magias também Magia de fogo, acho que não funciona muito bem Agora foi Agora bate Mas continua batendo Olha o Spurge Nossa, pegou os três Esse aí tá de wallhack Tá em boot Boa Ó o louco Tô jogando flot O que é isso? Não, 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 não De nada vai atira não tem que ir para trás não, não, é para trás dele aqui ó é, ele fica para cá, velho acho que ele fica atrás toda vez que estava na frente ele não tomou do lado tem que ir mais para trás sempre isso, foi, foi ai ai ó eu estou sem montaria ah, sai fora, sou, estou sem montaria para trás, para trás, para trás, para trás ai, ele vem empurrando ai, eu estou sem montaria ai, ele vem empurrando boa ai, a gente dá o dano crítico ó, quando ele está assim, tonteado ai, eu vou morrer ai, eu vou morrer não é não ai, eu vou morrer ai, eu vou morrer mas você está quase morrendo vai, masih agora vai até para trás vai 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 tem um bater nele assim nunca Ah! Morreu! Matou, matou! Tá quase! Nossa, que morte sufrida! Ele deu quanto tempo esse vídeo só matando gata aí? Toma todo gato, cara! Olha o rei! Partiu, let's go! Ixi, agora não inventaram os ursinhos? É os ursinhos que tão em cima do ursinho. Os carinhosos? Não parece muito carinhosos não. VRAW, VRAW! Nossa, quem tá ganhando 16 de dano aí? Eles! Vigão, o Mônica é gojo, não é, Vicky? O que mais boja? Oi? Ai! Acho que eu ganhei nos outros. É o escuro do meu poder 5x7! Dá risada! É! Vocês são muito easy, toma um smile! Tchau, 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 tchau! Ó o louco aí! Como? Só tem até uma flecha de felicidade hoje ali! Tinha um bote ali! É a música do Cassio Fantasma? Tá tocando? Eu também não tô tocando música! É que eu baixei a música, né? Por causa do... Ah, é verdade! Do flag? Aham! Caramba! Boss é malice! Que isso? É o demônio da Cosmania? Que que é o Boss? É o Satisfacinha? Ai, eu morri! Isso, fita! Ai! Nossa! Tá difícil mesmo! Espera aí! Nossa senhora! Sai! Pra mim não tá parecendo mais com vocês tão mestres! Não parece, Nils, não! Depois de um tempo! Mas funciona! Não, por exemplo, a gente não corre! Oi! O bichinho aqui não parece a... A Punxizaléia? Mil pontos! Posso ver umas 2! Ah, dá! Aí é! Caramba! Esse Boss aí tem que vir! Caramba! Tá pior que o gato? Né? Não, pior que esse gato não! Acho que cada hora é um esse... Que fica essa fumacinha, né não? Não, é... É sempre o mesmo! É! É! Polícia! Toma, Toma, esmaiou! Qual que é o boss? Tá matando todo mundo. Tá jogando ali ó. Não, o que tá com a bandeira atrás. É, a bandeira. Bandeira, isso. Vem que morri! É um combo da hora agora. Ai, morri! Só foi eu, só foi eu! Ai! Ai! Tá quase morrendo o boss. Ah, meu Deus! Salve, Bruno! Obrigado. Salve, Leon! Matei! Eu tava matando, desculpa. Morri também! Calma aí. Um de cada vez. Um de cada vez. Foi. Ué, agora eu arrumei e foi um bode. Ó, você quer o cavalo marinho? Ah! Me dá um bode, me dá um bode. Ah, eu quero o bode. O bode é bom! 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 Aham! Ó, então, vai encerrar o vídeo por hoje aqui? Bora! Então é isso, galera. Valeu por ter acompanhado aí. Não se esqueça de passar lá no canal do BF, beleza? E aí, alguém quer falar mais alguma coisa? Também passa no canal do mestre. O link do vídeo dele tá aqui na descrição do vídeo. E o Ariel se liga com o celular. Vai no canal do Twitch. Vai no meu canal do Twitch. Vai no canal do Twitch. É, vai no canal do Twitch que tem uma live a cada trimestre lá, galera. Mano, um vento aí. Um vento forte aí. Passa no canal do Twitch lá do Ariel que uma vez por trimestre tem live lá, tá? O que essa semana já teve? Pois é, agora é só daqui três meses. Mas é isso, galera. Valeu! Fui! Tchau! Tchau!